Ô produção do Cidade, me dá a imagem primeiro, por gentileza, do Águia, da Polícia Militar, que teve participação fundamental nessa ocorrência, que já já a nossa equipe vem com a informação ao vivo, do sul do Estado, de uma abordagem que foi feita na rodovia, né? Na rodovia, uma apreensão de drogas, é o siglet que já vem na sequência, né? Eu quero a imagem, tem a imagem do Águia? Olha só o momento da abordagem feita pela polícia, enquanto as viaturas estavam lá embaixo na rodovia fazendo a abordagem, do alto, o Águia dava toda a cobertura, tornando praticamente impossível que o condutor desse carro conseguisse fugir dos policiais. Cerco feito, abordagem realizada, vamos com detalhe da informação ao vivo na reportagem do Cidade com ele. Ô Vinícius Siglet, saudade de ti também, meu jovem, traz mais detalhes pra gente, por gentileza, que ocorrência foi essa que terminou com a apreensão da Polícia Militar? Uma ótima noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo, Vinícius Siglet. Ah, uma boa noite, meu caro Henrique Zanotto. Ah, não, estava de férias, estava acompanhando, nós acompanhávamos aqui, de vez em quando, Zanotto, até mesmo na Hora da Venenosa. Um prazer falar contigo e bem-vindo de volta ao Cidade Alerta Santa Catarina. Pois bem, trabalho conjunto da polícia e trabalho importantíssimo em relação ao helicóptero, o Águia da Polícia Militar, 207 quilos de maconha que foram apreendidos, então, na cidade de Bras do Norte. Uma operação conjunta. Um homem, inclusive, foi preso nessa operação e foi conduzido a uma delegacia de polícia. Segundo as informações repassadas pela guarnição da Polícia Militar, durante uma revista veicular, a guarnição, então, constatou essa grande quantidade de drogas, esses 207 quilos de maconha. A operação contou com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e ainda o Serviço Aeropolicial. Lembrando que há uma informação e um repasse da Polícia Militar, que esse tipo de informação demonstra a importância, justamente, da colaboração das forças de segurança para chegar a um resultado, uma apreensão como essa, de 207 quilos de maconha aqui no sul do estado, Zanotto. Certo, Vinícius Sigles, obrigado pelas suas primeiras informações.